salve salve meus senhores atendendo aqui o pedido do bruno é mandou a traque aqui do fênix que é uma sonzeira by the way é muito bem produzido assim sonsão pista mesmo e queria saber desse timbre aqui ó e eu não recriei esse timbre está exatamente mas hoje nessa aula que eu quero falar sobre esses leads de psytrance tá ea gente vai criar diferentes formas eu vou criar do zero aqui não preparei nada ainda ea gente vai criar do zero algumas coisas e espero trazer bons insights aí para vocês bom eu criei um loop um loop só feito com loops aqui né cinco minutos e aí galera é é só que o meu baixo está em mim primeira coisa é a gente vou pegar um presetão inicial aqui e a primeira coisa é a gente fazer um groove de com esses leads um groove que que fique legal de ser repetido sabe então a gente tá em mim eu coloquei aqui na escala frigia modo frigio tá porque ele tem mais essa cara de de místico bernin nós assim bernin nós usar muito cara de boa né então a gente primeira coisa é fazer um fazer um grupo e o baixo tá em mim mas tá me parecendo que tá em far bom então de mim é tudo bem tô tudo bem então a gente pode fazer já um tipo um glide no começo então tem um tanto tantas tenta tenta e tenta ter um tanto tão é uma assim para garantir um deSmith pra outra bom primeira coisa que no serum vou habilitar o mono eo legato E aqui, vamos deixar uns 30 milissegundos Pra ele juntar uma nota na outra Ressonância Beleza Por enquanto não vamos focar na síntese Vamos focar no groove aqui É, a gente cria alguma coisinha assim Tê, 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 tê Aí aqui Nesse modo frígio Ele fica com essa cara mística Quando você pega Nesses intervalos que tem notas juntas aqui Tá vendo? E você faz Intervalos de um semitom Aqui pode transpassar um pouco Pra fazer o efeito de glide E aí Pode ser só isso É legal que seja repetitivo Mas claro, a gente pode fazer Vou dar um comad J aqui Ctrl J Consolidar Virar um mid só E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai ter uma variaçãozinha Pode dar uma subida aqui Aí você vai criar seu groove Tchau, tchau Beleza, vamos dar uma ouvida aqui Então aqui a gente pode pegar uma onda Você pode dar uma cara um pouco mais analógica Ou uma cara um pouco mais digital You decide Você quer dar uma cara um pouco mais analógica Tipo assim, um TB303 Um synth que é característico por esse som ácido Assim, muito utilizado Peraí, deixa o papai fechar o e-mail aqui Aí você pode pegar uma onda aqui Uma wavetable Que seja uma emulação de um TB303 Aqui a gente tem nativo do Serum A gente vai ter aqui a S de... cadê? S de... Segredo Distorção Geralmente O pessoal usa até uns Beat Crusher Dá um sample Deixar esse assimétrico aqui Ele gera mais harmônicos ímpares Então ele vai dar esse aspecto mais crocante A gente pode até Colocar assim um bandpass Às... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Reverb, não é? Phaser fica massa Vou colocar aqui 8 bar Tá ficando legal já, né? Compressorzão, né? Vamos colocar aqui até um multibank Vou colocar um delay depois do compressor E aí? E aí? E aí? E aí? então aqui é uma possibilidade né agora o grande lance aqui então aqui você vai cara você vai brincar com as ondas vai testar ondas digitais um das mais analógicas você pode pegar aqui uma do tio Bernie que é a 303 aqui que ele já é do banco do Bernie e aí você pode fazer pode pegar um macro e colocar aqui no cutoff abrindo e fechando esse mesmo macro aqui na wave table position você pode pegar aquela s de de repente fazer uma lei aqui why not de repente essa aqui com um pouco mais de vozes esse mesmo macro a gente pode por aqui porque o segredo é o movimento né então a gente vai dar movimento para o negócio eu posso pegar esse mesmo macro e colocar nesse nessa frequência aqui também olha ele chorando meu Deus do céu ó 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 doideira né bom eu também posso pegar e fazer um uma modulação por FM aqui posso pegar um outro macro de repente e colocar aqui e colocar esse amigão aqui para modular o FM e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ou talvez um Pulse With PWM. Puta, aí é infinito, né, cara? Aqui do... A gente pode pegar do Source Code, Source Code aqui, que é do... Do nosso amigo... Esqueci o nome. It's all lights. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente pode, de repente, pegar um filtro, colocar antes de todo mundo aqui. Aqui a gente pega um filtro mais maluco, tipo um Combs. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí É só fazer automações, né? É, eu particularmente gosto mais dessas analógicas. Tchau, tchau. E aí 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 H E aí E aí De repente Dá até pra colocar alguma coisa que faça um groove Por exemplo Já tem o groove aqui, mas por exemplo Como chama Gate Stage Gate 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 Gatekeeper E aí e aqui E aí E aí E aí E aí Um eco. É infinito, né, cara? Você vai mudando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, isso aqui é legal porque tem um trilhão de coisas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é automação em tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vai indo. Vamos lá. Vai variar algumas ideias para vocês. Tamo junto e até a próxima aula. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.